Fechamento de mês. Acaba o mês e o que aconteceu com a sua empresa? Ela ganhou? Ela perdeu? Como é que você vai fazer essa análise? O que aconteceu com a sua loja? Oi, meu nome é Diego, você está no canal Meu Mercadinho, o canal que te ensina a fazer um fechamento de caixa, é isso mesmo? Todo comerciante, todas as empresas fazem fechamento de mensal. Todo mês, de janeiro a dezembro. É uma parte muito importante do fluxo de caixa. É quando você tem o veredito final do que aconteceu com o financeiro da sua loja dentro daquele mês. E se você não sabe o que é fechamento de caixa, não sabe o que é fluxo de caixa, te convido a começar a fazer todo santo mês. As empresas que não fazem nenhum tipo de fechamento de mês, fechamento de caixa, não sabem o que aconteceu com a sua loja. Está no escuro. Não pode tomar decisões futuras. Não conhece e não consegue planejar financeiramente a sua loja a longo prazo. Mas se é tão importante, por que os pequenos empreendedores não fazem esse fechamento de caixa mensal? Por o seguinte motivo. Primeiro, falta de conhecimento. Segundo, falta de tempo. Terceiro, preguiça. Falta de conhecimento é porque isso não se ensina numa escola. Falta de tempo é porque um empreendedor do ramo da área de mercadinho tem muita coisa pra fazer. E preguiça eu nem vou falar. Veja qual que é o seu caso, mas de qualquer maneira vamos aprender a fazer um fluxo de caixa mensal. Partindo do pressuposto que você que está assistindo esse vídeo sabe que é um fluxo de caixa, eu vou partir desse princípio. Mas se você não sabe fazer um fluxo de caixa, eu vou deixar aqui a playlist. Depois que você vê esse vídeo, você corre lá e assiste pra você entender o que é um fluxo de caixa. É um conceito simples. Quando você anota diariamente em um caderno, ou em uma agenda, ou em uma planilha, esta última planilha é uma das melhores opções, sério mesmo. É a melhor opção pra você fazer anotações de fluxo de caixa. Quando você anota essa seguinte ordem, presta atenção na ordem. Primeiro você começa com a entrada. Entrada do quê? Dinheiro. Vendas que você faz diariamente. Vendas à vista. Venda que você recebe a prazo. Naquele caso do fiado. Tem também as vendas que você cai na sua conta proveniente das vendas que você fez com o cartão. Você passou lá cartão de débito, cartão de crédito. Caiu naquele dia, você anota. Agora também tem as modalidades de venda Pix. Você recebeu com Pix, também é anotado lá. Depois que você anotou todas essas chamadas entradas de dinheiro, vem o quê? Vem a parte das saídas. Primeiramente, dentro da parte de saídas, você anota pagamento que você pagou os fornecedores. Você pagou a vista? Anota. Pagou em boleto? Anota também. Aquelas compras que você tinha comprado com mercadoria, mas pagou em cartão, no dia que você for pagar o boleto lá da fatura do seu cartão, anota também. Depois vem quem? As despesas. O que são despesas? Luz, água, internet e assim por diante. Aluguel, imposto. E também tem aquele o quê? O Prolabore. Todo dono do mercadinho que trabalha na loja tem que ter seu Prolabore. O Prolabore tem que ser anotado no fluxo. Beleza, você fez tudo isso. Você tem que fazer agora isso todo santo dia, dentro de um mês, dentro de um ano. Religiosamente. Anotar esses valores. No final do mês, se você usar essa estrutura que eu acabei de mostrar nesse vídeo, no final do mês você terá um resultado financeiro do que aconteceu com a sua loja. E aí alguns cenários podem acontecer. Primeiro cenário, você lucrou o seu mercadinho e sua loja ficou no azul. Parabéns! Isso pode acontecer quando o seu faturamento, suas vendas, ficam no mesmo valor que as saídas de dinheiro da sua loja. Seja porque você excedeu em compras de mercadorias para o seu mercadinho, ou teve algumas despesas que você teve que desembolsar naquele mês mais alto do que o mês anterior. Ou também pode ser um pouco de cada. Um pouco de compra aqui, uma despesa mais ali. E somando essas duas saídas, e comparados com a entrada de dinheiro no seu caixa naquele mês, os valores ficam quase idênticos. Você nem lucrou e nem perdeu. O chamado zero a zero. Isso pode acontecer e acontece muito. Normal. E o terceiro é, você não lucrou. Perdeu um pouco do dinheiro em relação ao mês anterior. Ou seja, você começou com X quando terminou o mês, menos ainda. Ficou no vermelho. E pra analisar esse resultado negativo, vamos dar uma olhada aqui em alguns pontos. O primeiro ponto que a gente pode observar é, o motivo do mau resultado daquele mês que você está fazendo análise, pode ser que você comprou um pouco mais do que você está acostumado a comprar regularmente em mercadorias. Naquele mês em questão, você cedeu um pouco as suas compras. Mas isso é normal, porque no mês seguinte vai normalizar, porque você vai acabar comprando menos. Isso é comum mais do que você pensa. E esse pode ser o primeiro motivo do seu fechamento negativo. Outro motivo pode ser a despesa operacional, ou o prolabor exalto. Deixa eu explicar. Em relação às despesas que você paga mensalmente da sua loja, ela tem que começar de 15% a 25% quanto que você vendeu. Essa é uma conta média. Se começar a exceder, está muito alto. Tem que dar um jeito de abaixar. Mas tem vezes que a despesa ocorre uma coisa que não estava prevista, alguma coisa que quebrou, você teve que pagar. Então isso também pode ser motivo daquele mês fechar no negativo. E por último, a margem que você usa em cima das suas mercadorias pode não cobrir suas despesas, e aí vai gerar um caixa negativo. Mas é um assunto muito extenso para o outro vídeo. Olha, também tem outros fatores que eu vou dizer para vocês aqui. Pense comigo. O que pode fazer que você feche no vermelho? Muitas vendas no cartão de crédito ou vale alimentação, lembrando que você vende aqui e só recebe lá no outro mês, pode comprometer o seu fechamento. Mas isso também vai se normalizar em alguns meses. Também tem alguns fiados que demoram para pagar você. Aí também aquele mês pode vir a fechar por isso. Mas a tendência é depois que isso se normalize, fique flutuando entre caixa positiva e caixa negativa. Você quer aprender mais sobre a administração, de mercadinho e de lojas? Se inscreva aqui nesse canal. Você curtiu o conteúdo? Deixe seu like. Comenta se você faz o fechamento de caixa, como você faz o fechamento de caixa. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima. Tchau! 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 Tchau!